Desde que o Filipão chegou no Atlético, muita gente fala o seguinte Ah, quem comanda o time ali na beira do gramado, quem é o cara da entrevista, quem é o cara da coletiva é o Luiz Felipe, sabe? O Escolari, ele é esse técnico que é o gestor do futebol do Atlético, querendo ou não mas ele é um cara muito importante também pra ser uma espécie de... não é de parede, mas um cara que dá um respaldo muito grande pra sua comissão trabalhar e junto dessa comissão vieram personagens experientes, como é o caso do Pracidelli pra quem não sabe, o Pracidelli é um dos principais preparadores de goleiro da história do futebol acho que ele tem até um cargo um pouco diferente na comissão do Filipão mas vem um personagem que eu acho muito interessante a gente falar que é o Paulo Turra o Paulo Turra, pra grande parte da torcida, é a cabeça tática da comissão do Filipão eu não consigo afirmar porque, de certa forma, é um bastidor ali que eu não tenho noção se é o Turra que aparece com a parte tática, se é o Wesley que aparece com a parte tática mas, de qualquer maneira, é uma peça importante dentro desse quebra-cabeça que é a comissão técnica do Atlético e o Paulo Turra, ele tem um livro que eu confesso que eu esqueci o nome, mas eu vou buscar aqui pra vocês no meu famoso Kindle que eu comprei esse livro e eu fui mergulhar nesse livro porque cada vez mais com as especulações que na temporada que vem em casa o Luiz Felipe assuma o papel de diretor, desse head coach o Turra assuma o time e eu fiquei curioso, quais são as ideias dele? o que o Turra tem pra oferecer pro jogo? o nome do livro é O Futebol Que Não Se Vi e eu não sei se é O Futebol Que Não Se Vi talvez eu discorde um pouco do título desse livro eu acho que é O Futebol Que Não Se Debate é O Futebol Que Não Se Estimula sabe? porque é uma visão mais complexa um pouquinho ali do jogo uma visão mais aprofundada mas eu fui mergulhar nesse livro e eu vou contar minhas primeiras impressões desse livro como o Paulo Turra pode ajudar a gente na final e se o Paulo Turra, ele realmente pode ser esse técnico pro Atlético em 2022 se ele tem as ideias se ele tem a pegada que a gente quer pra um treinador na próxima temporada e que também vai ser uma temporada bem importante pro Atlético mas antes disso eu vou mandar um salve pra Evolução Pisos United Gym e KTO e eu vou começar falando sobre o livro a base do livro, né? e é até interessante, tá? porque se você pegar aqui aquela divisão por capítulos do livro eu preciso achar aqui agora calma aí tu vai ver muito do Filipão, cara tu vai ver muito, 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 muito do Filipão então se você tá esperando que o Paulo Turra ele seja o oposto do Luiz Felipe cara, eu vou... eu vou falar com toda a tranquilidade do mundo que não eles parecem muito mais do que você imagina, assim ideias muito semelhantes calma aí, eu quero achar o nome dos capítulos do livro pra trazer pra vocês achei encurtamento no cruzamento tal que a gente superviu no jogo do Filipão visão dos defensores pra quem não sabe o Paulo Turra foi um defensor Paulo Turra foi jogador de futebol postura corporal num contra um defesa em linha alta compensações bola vertical entre as linhas bola longa e direcionada rebote defensivo jogar sem a bola bola vertical entre as linhas bola longa e direcionada e jogar sem a bola é basicamente o resumo que a gente tem hoje desse Atlético então assim é... a gente tem que ter na nossa cabeça que a gente tá falando de um profissional que é pra dar sequência ao que vem sendo feito sabe? quando você fala ah, o Paulo Turra pode ser muito importante na final da Libertadores porque no jogo contra o Palmeiras ele botou o time pra frente é uma questão circunstancial se ele concorda com o que ele escreveu no livro dele se ele discorda aí eu já não sei mas se ele concorda com o que ele escreveu no livro dele não tem essa de ah, o Paulo Turra é o ofensivo e o Filipão é o defensivo sabe? até porque assim eu acho que mesmo a gente vendo um conteúdo que tá registrado em livro muito da maneira que o Atlético joga era a maneira que o Atlético podia jogar não é uma questão muito de opção são profissionais que não fizeram parte da montagem de elenco são profissionais que não tiveram na pré-temporada são profissionais que precisavam dar uma resposta muito rápida e conseguiram dar são profissionais assim que mexeram até agora muito mais numa questão mental da equipe do que numa estrutura tática complexa nem o Filipão nem o Turra são profissionais que vão fazer o time jogar de maneira encantadora e você vai olhar pro Atlético você vai falar nossa senhora que time é esse? sabe? esse é um ponto muito importante pra gente ter na nossa cabeça porque sem conhecer o Paulo Turra até porque o Paulo tem pouquíssimos trabalhos talvez nenhum trabalho sem o Filipão a incógnita era muito grande e algumas situações elas acabam elas acabam sendo virando verdade de bobeira sem estudos sem uma análise e o jogo contra o Palmeiras que eu falei que era uma questão circunstancial e o jogo contra o Palmeiras que eu falei que era uma questão ali de a gente precisava dos gols foi um Turra que botou o time pra frente porque a gente precisava dos gols da mesma maneira que o Filipão botou o time pra trás contra o Flamengo pensando em fazer o que deu certo na Libertadores a questão é o que deu certo na Libertadores é bestial e o que deu errado na Copa do Brasil é besta só que a filosofia mesmo só que a filosofia é muito parecida e repito não é uma filosofia do Filipão é uma filosofia da comissão então assim é o jogo ele fala com a comissão técnica a comissão técnica ela tem uma importância muito grande pra ler o jogo se a comissão técnica ela olhar o jogo ela não entender o que tá acontecendo ela não vai poder reagir o que a gente viu contra o Palmeiras e assim merece elogios foi uma reação muito inteligente interessante dessa comissão técnica foi uma reação muito coerente ao que o jogo vinha pedindo e às vezes o jogo ele pede algo que o Luiz Felipe ele não tem e ele não conseguiu da equipe e o Paulo Turra também não tem que é uma relação melhor com a bola que é uma relação melhor na hora de construção que é uma relação melhor na hora de propor jogo isso talvez incomode mais o torcedor do Atlético porque o torcedor do Atlético ele viu o time saindo de uma lama na temporada e começando a brigar 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 e eu acho que vem na cabeça dele um grande ponto de interrogação como assim o time está brigando 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 competindo brigando brigando competindo disputando chegando na elite do futebol sul-americano chegando na elite do futebol brasileiro fazendo uma temporada ótima e junto com isso não vem uma evolução porque é até engraçado isso consideram que um jogo ofensivo um jogo propositivo um jogo que tenha mais a bola é um jogo é uma evolução de um jogo sem bola e às vezes não e às vezes não talvez o Atlético de Madrid seja um grande exemplo disso qual foi o último treinador do Atlético de Madrid sem o Simeone você sabe eu não sei eu não sei então assim dá pra dizer que a evolução do Atlético de Madrid ela partiu demais por um jogo sem bola eu não quero ver a história do Atlético sendo construída dessa forma por isso que a gente entra em outra seara importante da questão Paulo Turra o Turra tem capacidade de ser o treinador da temporada que vem o Turra tem capacidade de dar um Atlético uma cara que ele não tem e eu nem tô falando que precisa ser um time de 80 90% de posse de bola e também não tô falando que é é pra manter um time como jogou contra o Flamengo na Copa do Brasil mas a gente começa a falar sobre equilíbrio o trabalho que eu tenho consumido do Paulo Turra nesse celular é um trabalho que não vai dar essa nova vertente não vai dar essa nova cara mas também não é isso que tem que definir se o Turra continua ou não eu acho que o Paulo Turra ele é um profissional que ele pode dar uma sequência no trabalho e talvez um trabalho esse trabalho que vem sendo feito com pré-temporada esse trabalho com mais tempo junto com mais entrosamento essa segunda fase ou esse repertório tático que falta ele venha naturalmente sabe mas enquanto isso a gente vê um Atlético exagerando nas bolas longas enquanto isso a gente vê um Atlético com pouca capacidade de retenção de bola e com isso a gente vê o Atlético chegando num momento decisivo basicamente pensando como se vai se defender porque pensando como atacar eu vi poucas situações porque é um time que não sabe atacar o time 2023 do Atlético a gente pode estar falando de um time campeão da Libertadores a gente pode estar falando do atual campeão da Libertadores então ele precisa de mais mas quando eu digo que ele precisa de mais não é que ele precisa atacar que nem um maluco ou ser ofensivo que nem um maluco ele precisa de mais vertentes ele precisa de mais caras porque o time do Abel é tão bom porque ele não se adapta a um modelo de jogo a realidade é que ele se adapta ao que vem pela frente o Atlético eu não sinto que seja um time com poder de adaptação tão grande e eu acho que essa questão vai do Felipe e essa questão vai do Paulo Turra o Turra ele tem um demonstrativo muito positivo que foi a reação a um momento de jogo contra o Palmeiras onde ele foi muito bem mexendo na equipe alterando ali um cenário eu acho que isso conta positivamente com ele mas ser tão escolarista e o Paulo Turra ele idolatra o Filipão o Paulo Turra ele bota o Filipão no pedestal eu não sei se se é algo que o Atlético precisa pro momento e pra sequência talvez o Wesley seja a peça mais importante desse cenário que é o cara do contraponto a comissão técnica do Atlético ela é muito monotemática ela é muito monossituacional tá na hora da gente ver alguém que consiga apresentar outra face porque se o Atlético tiver só um lado da cara vai ficar muito complicado de jogar essa reta final de separada e a temporada que vem então o Paulo Turra ele pode ser uma peça fundamental tem uma demonstração muito positiva um dos principais jogos do Atlético na história tem o dedo do Turra mas eu acho que a gente precisa medir antes de dar um grande poder ao treinador